Olá, eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da empresa Extratos da Terra e passo aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa linha de produtos Home Care. Dermovite-C, um sérum multifuncional que previne e trata os sinais de envelhecimento e muito mais, potencializa todos os demais tratamentos de pele que eu possa estar interessado em fazer. Os benefícios são inúmeros no uso da nossa vitamina C. Uniformização do tom da pele, iluminar a pele, ele atua como um potente antioxidante, portanto eu tenho um produto anti-idade, um produto que mantém a saúde da pele e um produto que também auxilia no clareamento. Hidrata de forma prolongada, todas as peles necessitam de hidratação. Aumenta a produção de colágeno, melhora a elasticidade da pele, a firmeza. Os resultados são comprovados através de testes de eficácia, onde percebemos que 63,3% das pessoas que fizeram parte dos testes perceberam o clareamento da pele, 73,3% perceberam redução de rugas e linhas de expressão, 76,7% perceberam mais luminosidade, melhora da aparência geral da pele e 73,3% perceberam melhora na firmeza da pele. Todos os testes de eficácia são feitos por empresas credenciadas à Anvisa, que é o órgão que regulamenta cosmético no Brasil. Os ingredientes ativos são a vitamina C nanoencapsulada, então quando temos vitamina C nanoencapsulada temos 100% de aproveitamento da vitamina C do produto. Resveratrol nanoencapsulado, também aproveitando 100% do ativo resveratrol que vai permear na nossa pele. Qual é a vantagem de termos ativos nanoencapsulados? Não se oxida o ativo, não se perde o ativo. Todo ativo permeia através das camadas vitaminas de pele. Leva aproximadamente oito horas para ser liberado, então por oito horas eu tenho liberação de ativos na minha pele e totalmente aproveitado o conteúdo da nanocapsula. É uma tecnologia muito especial da vitamina C e do resveratrol. Além disso, nós temos a vitamina C também que está livre na formulação, que é o extrato de cacadu, que tem 100 vezes mais vitamina C do que a é a vitamina C laranja. E o extrato de ferula fuétida, que também é um protetor muito interessante para a nossa pele. O modo de uso, muito simples, após a higienização, a nossa pele já limpa, seca, eu vou aplicar uma camada uniforme por todo o rosto. Colo, pescoço, posso aplicar nas mãos também. Eu devo aplicar uma camada bem uniforme, farta a ponto de cobrir toda a superfície, posso usar nas mãos também. Pode ser aplicado pela manhã e à noite, usando dessa forma duas vezes ao dia. É indispensável que, se usado pela manhã, use-se o protetor solar acima da vitamina C. Conheça os outros produtos da nossa linha Home Care. Eu te convido a assistir os nossos outros vídeos.